Está reaberta a sessão. Gostaria de dar boa tarde aos deputados e deputadas que estão online, no remoto, aos deputados presentes aqui no plenário, deputado Márcio Pacheco, deputado Márcio Galberto, fora Circo dos Horrores, e todos os deputados e deputados, deputados e deputadas adentrando aí a casa, deputado Luiz Paulo, já estava aqui desde o início do expediente inicial, a todos os servidores desta casa, servidores e servidoras, eu me permita ser redundante, está reaberta a sessão. Anuncio, sessão ordinária do dia 18 de novembro de 2021, em regime de urgência e votação de discussão único, projeto de lei complementar número 51 de 2021, retirado de pauta a pedido do autor. Anuncio, em regime de discussão única, projeto de lei número 578 de 2021, de autor e deputado André Siciliano, que dispõe sobre adesão ao regime diferenciado para empresa, cuja atividade econômica principal seja identificada pelo código CNAE 6311-9-00, tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet, com base no artigo 8º, do artigo 3º da lei complementar número 117, desculpa, inciso 8º, do artigo 3º da lei complementar número 160, de 7 de agosto de 2017, na cláusula 13ª do convênio ICMS, número 190, barra 2017, pendentes de pareceres das comissões de Constituição e Justiça, de ciência e tecnologia, de economia, indústria e comércio, de tributação, controle da arrecadação estadual, de fiscalização de tributos estaduais, de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle. Para emitir parecer pela Constituição e Justiça, deputado Márcio Pacheco. Alô, alô, alô. Boa tarde, senhora presidente, deputado de Aju, boa tarde, senhoras deputadas, e senhores deputados, Marquinho e todos os demais assessores. Senhora presidente, pareceria pela constitucionalidade. Para emitir parecer pela Comissão de Ciência e Tecnologia, deputado Valdeque Carneiro. Deputado Valdeque Carneiro. No mérito favorável. Pela Comissão de Economia, Indústria e Comércio, deputado Noel de Carvalho. Deputado Valdeque Carneiro. Sem prejuízo das emendas, no mérito favorável. Pela Comissão de Tributação, controle da arrecadação estadual e de fiscalização dos tributos estaduais. Deputado Luiz Paulo. Senhora presidente, deputado André Siciliano, está colando esse projeto, salvo erro de memória, de São Paulo e Espírito Santo. São Paulo e Espírito Santo. Com o intuito de trazer mais empresas de processamento de dados para o Estado do Rio de Janeiro. Teremos oportunidade de aprofundar essas discussões no momento que formos discutir as emendas de plenário. Assimposto pela tributação, acreditando sempre na caneta do deputado Márcio Pacheco, que já deu parecer pela constitucionalidade, eu voto favorável. Pela Comissão de Orçamentos, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle, deputado Márcio Pacheco. O parecer é favorável, presidente. Com os pareceres emitidos, em discussão, não havendo o que era discutido, encerrada a discussão, a presente proposta recebeu nove emendas e retorna às comissões. Anuncio, em tramitação ordinária, em segunda discussão, redação do vencido. Projeto de Lei nº 2100A, de 2016, de autoria do deputado Milton Rangel, que dispõe sobre descarte de embalagens de medicamentos vazias ou vencidas no Estado do Rio de Janeiro e das outras providências. Em discussão. Não havendo o que era discutir, encerrada a discussão. A presente proposta recebeu oito emendas e retorna às comissões. Anuncio, Projeto de Lei nº 475A, de 2018, de autoria da deputada Marta Rocha, que autoriza o Poder Executivo a realizar convênios com instituições públicas e privadas de ensino superior para a realização de estágio supervisionado em unidades prisionais e do sistema socioeducativo e das outras providências. em discussão. Não havendo o que é que ele discutir, encerrada a discussão. Em votação. A presente proposta recebeu uma emenda e retorna às comissões. Anuncio, em votação, em primeira discussão, Projeto de Lei nº 4162, de autoria do deputado Eurico Júnior, que declara como utilidade pública a irmandade de Nossa Senhora, deputada enfermeira Rejane, querida, é sempre um prazer tê-la aqui. Nossa Senhora da Soledade, no município de Engenheiro Paulo Frantel. Pode sentar aqui com a gente. É sempre um prazer ter mulheres aqui conosco. Os homens já são muito bem-vindos. Parecer das comissões de Constituição e Justiça pela Constitucionalidade e de normas internas e proposições externas favoráveis, nos pareceres à emenda de plenário das comissões de Constituição e Justiça favoráveis, com a subemenda, a emenda concluindo por substitutivo de normas internas e proposições externas favoráveis, com o substitutivo da Comissão de Constituição e Justiça. Deputado, relatores, deputado Márcio Pacheco, Rodrigo Amorim, Márcio Pacheco e Sérgio Fernandes. Em discussão. Em votação, o parecer da Comissão de Justiça sobre o abençoamento de plenário, concluída por substitutivo. Senhores que aprovam permanência com a questão. Aprovado. Vai a redação do vencido para a segunda discussão. A deputada enfermeira Regiane está aqui do lado. A deputada enfermeira Regiane está me auxiliando aqui hoje na mesa. Anuncio, em discussão única, projeto de resolução número 741 de 2021, de autoria do deputado Marcos Abraão, que concede a medalha Tiradentes e o respectivo diploma ao ilustríssimo diretor da... Agerril André Luiz Vila Verde Oliveira da Silva. Pareceres da Comissão de Normas Internas e Proposições Externas, favorável. Relator, deputado Márcio Canelo. Em discussão. Não havendo quem querer discutir, encerrado a discussão. Em votação. Os senhores que aprovam permanência com a questão. Aprovado. Com abstenção do novo, vai a promulgação. Anuncio, projeto de resolução número 744-2021, de autoria do deputado Dionísio Lins, que concede o diploma Barbosa Lima Sobrinho ao excelentíssimo senhor Gustavo Ribeiro, jornalista e repórter do jornal O Dia Rio. Parecendo as comissões de normas internas e proposições externas, favorável. Relator, deputado Márcio Canelo. Em discussão. Não havendo quem querer discutir, encerrado a discussão. Em votação. Os senhores que aprovam permanência com a questão. Aprovado. Vai a promulgação com abstenção do novo. Anuncio, projeto de resolução número 748-2021, de autoria do deputado delegado Carlos Augusto, que concede medalha e tiradentes, e o respectivo diploma ao excelentíssimo senhor delegado de polícia, Alexandre Petralha Santos. Eu pediria a vossa excelência só para desligar esses microfones, esses microfones, só desligar aí no azulzinho, porque fica vazando aqui. o excelentíssimo delegado de polícia, Alessandro Petralha Santos. Eu falei Petralha. Corrigindo aqui, perdão. Alessandro Petralha Santos. É um nome muito, não muito comum e difícil. Parecer das comissões de novas internas e proposição externa favorável. Relator, deputado Rodrigo Amorim. Em votação. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os senhores que aprovam permanência com a questão. Vai a promulgação com abstenção do novo. Anuncio projeto de resolução número 754-2021, de autoria do deputado Márcio Pacheco, que concede a medalha Tiradentes, e o respectivo diploma, o excelentíssimo senhor José Eduardo Mualte Jardim. Pareceres da comissão de normas internas e proposições externas favoráveis. Relator, deputado Sérgio Fernandes. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Os senhores que aprovam permanência com a questão. Aprovado. Vai a promulgação. Com voto de abstenção do novo. Estão de ordem, presidente Júlio. Deputada Dani Monteiro. Deputada Dani Monteiro, pela ordem. Isso, eu queria só registrar a abstenção aqui da bancada do PSOL, na medalha 741 de 2021. Registrado, deputado. A abstenção da bancada do PSOL. Anuncio indicação legislativa número 373 de 2021, de autoria do deputado Rosenberg Reis, que solicita ao excelentíssimo senhor governador do estado do Rio de Janeiro, para, em parceria com o governo federal, para, em parceria com o governo federal, providenciar a implantação da iluminação pública do arco metropolitano, de preferência que não seja fotovodaica, para não sumir tudo de novo. Rodovia Rafael Magalhães, do município de Duque de Caxias, contemplando o trecho da BR-493 em toda a sua extensão, bem como realizar a inserção do sistema de monitoramento de câmaras inteligentes. Pareceres da comissão, indicação legislativa favorável. Relatou o deputado Alexandre Klinoploch. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Vai à publicação. Anuncio. Indicação legislativa nº 375, de 2021, de autoria do deputado Max Lemos, que solicita ao excelentíssimo senhor governador do estado do Rio de Janeiro, o senhor Cláudio Castro, o envio de mensagem, dispondo sobre a implantação de um centro de fisioterapia no município de Itaúva. Pareceres da comissão de indicação legislativa favorável. Com emenda. Relatou o deputado subtenente Bernardo. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação. Para discutir, deputado, não. Em votação. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Vai à publicação. Deputado Eurico Júnior. Uma questão de ordem. votou o projeto 4162-2001 em primeira discussão. Eu gostaria de pedir, porque se trata de uma irmandade que vai ter eleição na semana que vem, no dia 28. Então eu queria pedir para ver se pode, a senhora, junto com o Marquinhos, junto com a Aline, pedir para colocar em pauta, em segunda discussão, na terça-feira, em se tratando de uma entidade. já foi aprovado com unanimidade, com tudo certinho. É só para ter a segunda discussão, não teve emenda. É o 4162. Foi o primeiro que votou aí, em primeira discussão. 4162 de 2021. 2021. Atenção à mesa aí, para que o projeto possa retornar na próxima semana. Deputado Enfermeira, Pela ordem. Autorizado, deputado. Então, senhora presidente, primeiro eu queria cumprimentá-la, cumprimentar também todos os deputados e deputadas aqui presentes. Eu pedi um pela ordem, porque amanhã, às 10 horas da manhã, vai estar acontecendo aqui, nesse plenário, uma atividade muito importante para todo o estado do Rio de Janeiro. A doutora Nízia Trindade Lima, que foi a primeira mulher a assumir a presidência da Fiocruz, ela vai estar aqui nessa casa recebendo a maior menção honrosa, desculpe, a maior condecoração que essa casa pode fazer a uma autoridade no Rio de Janeiro, que é a entrega da medalha Tiradentes. Então, esse evento vai acontecer numa sessão solene, a entrega da medalha Tiradentes e o seu respectivo diploma, aqui mesmo, às 10 horas, a doutora Nízia Trindade de Lima, presidente da Fundação Oswaldo Cruz e com toda a responsabilidade que ela teve em relação à pandemia, às vacinas e sendo a primeira mulher a assumir aquela casa em mais de 100 anos. Então, eu queria convidar todas as deputadas e deputados, sei que o deputado Valdeck, que tem muito carinho pela doutora Nízia, vai estar aqui presente, com certeza, e eu quero estender esse convite a todos e todas aqui da LERD. Obrigada, presidente. Obrigada pelo convite, deputado Firmier Rejane, merecida honraria, principalmente, tratando-se da primeira mulher a assumir essa cadeira tão importante na Furo Cruz. A presidência chama o Trabalhos da Ordem para votar o projeto 375-2021 de indicação legislativa, porque tem uma emenda da Comissão de Indicação Legislativa. Gostaria de chamar o Trabalhos da Ordem e votar a emenda da Comissão de Indicação Legislativa. Os senhores que aprovam permaneçam como estão. aprovado vai a redação final. Anuncio requerimento número 237-2021 de autoria do deputado André Siciliano e Marta Rocha, que requer a sessão do plenário do edifício Lúcio Costa para a realização da sessão solene em homenagem à instituição Expo Religião. pareceres da mesa diretora favorável relator deputado Deodalto em discussão não havendo o que queira discutir encerrada discussão e votação os senhores que aprovam permaneçam como estão. aprovado e anuncio incluído na ordem do dia de acordo com o inciso terceiro do artigo 47 do regimento interno em tramitação ordinária em votação em primeira discussão projeto de lei número 1384-2019 de autor e o deputado Giovanni Ratinho que concede anistia aos agentes penitenciários incluídos nos quadros em decorrência de atos administrativos disciplinares punitivos pareceres das comissões de construção e justiça pela constitucionalidade com emendas de segurança pública e assuntos de polícia favorável servidores públicos favorável orçamentos de fiscalização financeira e controle favorável relatores deputado Márcio Pacheco Coronel Salema Rodrigo Amorim e Márcio Pacheco pendentes e pareceres das comissões de construção e justiça de segurança pública e assuntos de polícia servidores públicos e de orçamentos finanças fiscalizações financeiras e controle as emendas de plenário para emitir parecer pela constituição e justiça deputado Márcio Pacheco senhora presidente parecer o parecer é favorável favorável a emenda 1 favorável com subemenda aglutinativa as emendas 2 e 9 prejudicadas as emendas 4 e 8 pela emenda 1 da CCJ emenda 5 pela emenda 3 da CCJ emenda 6 pela emenda 2 da CCJ contrária as demais emendas concluindo por substitutivo está em primeira discussão por isso apenas concluindo por substitutivo senhora presidente ok pela comissão de segurança pública e assuntos de polícia deputado delegado coronel Carlos Augusto delegado Carlos Augusto presidente boa tarde estou lhe colocando como coronel mas seria um prazer seria um orgulho mas só tem que definir se eu sou coronel ou se eu sou delegado por enquanto no dado momento acompanha o CCJ presidente delegado Carlos Augusto é possível é possível ser as duas coisas é possível pois é mas aí eu não tenho autonomia para colocar essa patente nele a senhora levanta vem o Luspo pelo menos agora como deputado pelo menos como deputado pelo menos como deputado pela comissão de servidores públicos é pela comissão de servidores públicos presidente que ajuda só um minuto só um minuto estou colhendo os pareceres estou colhendo os pareceres daqui a pouquinho já abro daqui a pouquinho já abro pela comissão de servidores públicos pela comissão deputado Rodrigo Amorim parecer favorável a senhora presidente pela comissão de orçamento finanças fiscalização financeiras e controle deputado Márcio Canella deputado Márcio Pacheco deputado Márcio Pacheco favorável com os pareceres emitidos em votação o parecer da comissão da constituição de justiça eu pediria ao deputado que estiver com o microfone aberto fechar porque está dando microfone aqui em votação substitutivo da comissão de constituição de justiça senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado vai a redação do vencido senhora presidenta a segunda discussão pela ordem a sobremesa pela ordem pela ordem senhora presidenta a sobremesa um destaque da bancada do PSOL que foi acolhida a emenda foi acolhida foi senhora presidenta gostaria da atenção aqui do líder do governo né presidente da CCJ deputado deputado Márcio Pacheco se o delegado Carlos Augusto permitir com certeza ele autorizará ouvir a dama por favor deputado Márcio Pacheco gostaria de saber sobre a aprovação da emenda 9 ela foi ela foi como subemenda aglutinativa aglutinativa então senhora presidenta a gente quer declarar o voto contrário da bancada do PSOL por favor consignado o voto contrário da bancada do PSOL com os pareceres com os pareceres emitidos vai a redação do vencido para a última segunda discussão anuncio incluído na ordem do dia de acordo com o inciso primeiro do artigo 47 do regimento interno em tramitação ordinária em primeira discussão projeto de lei número 1 849 2020 de autoria do deputado Márcio Canella que altera a lei 2657 de 26 de dezembro de 1996 para instituir o regime especial de controle fiscalização e pagamento ao contribuinte do ISMS considerado devedor contumais pendente de pareceres das comissões de custos e justiça de economia dos comércios de tributação controle da arrecadação estadual e de fiscalização dos tributos estaduais de orçamento de finanças fiscalização financeira e controle para emitir parecer pela comissão de constituição e justiça deputado Márcio Pacheco deputado Márcio Pacheco para emitir pareceres deputado Márcio Pacheco é o é o do devedor quanto mais pareceres pela constitucionalidade pela comissão de economia indústria comércio deputado Noel de Carvalho deputado Valdeque Carneiro deputado Tia Ju deputado Márcio Canella propõe um projeto de lei para acrescentar dispositivos a lei 2657 de 96 de modo a estabelecer procedimentos enfim mais rigorosos em relação aos chamados devedores contumazes sem prejuízo das emendas que foram apresentadas no mérito parecia favorável só queria acrescentar dizer que seria bom se houvesse também mais rigor na relação do estado no empenho do estado com os devedores inscritos em dívida ativa esse tema remete ao papel do estado poder público estadual na busca do que lhe é devido e de forma mais rigorosa é a proposta do deputado Márcio Canella nesse projeto mas eu lembro da situação que não é do projeto de lei dos devedores inscritos em dívida ativa alguns deles de grande monta aliás a CPI presidida pelo deputado Luiz Paulo Jorge das participações especiais mais uma vez revelou a da crise fiscal já tinha revelado devedores de grande monta como é o caso da Petrobras que lidera o ranking de devedores inscritos em dívida ativa no estado mas enfim sem prejuízo nas emendas repito o mérito no mérito para parecer favorável pela comissão de tributação controle e arrecadação estadual de fiscalização dos tributos estaduais deputado Luiz Paulo esquece o cara que cometeu o crime esquece o cara que cometeu um início um ato administrativo senhora presidente faltou demais senão eu não consigo nem dar eu só pediria aos deputados e deputadas que estão discutindo chegar a um acordo se pudesse não sair em frente ao microfone porque o som fica vazando e atrapalha aqui a sessão presidente eu pedi um pela ordem é estou colhendo os pareceres assim que terminar de colher os pareceres porque se você discute os temas em frente ao microfone atrapalha até o parecerista deputado Luiz Paulo senhora presidente tive a oportunidade de ler com atenção o projeto de lei 1849 de 2020 de autoria do deputado Márcio Canella que altera a nossa lei do ICMS a 2657 de 96 incluindo o conceito de devedor quanto mais tivemos oportunidade de discutir essa matéria no ano de 2017 através do PL 3577 de autoria dos deputados Carlos Osório e Edson Albertazzi que instituiu o regime especial de controle de fiscalização e pagamento a que estaria sujeito contribuinte do ICMS considerado devedor quanto mais esse tema não é novo tivemos oportunidade de discuti-lo com grande intensidade na CPI da crise fiscal que me lembra a participação do deputado Valdeck e da deputada Marta Rocha e o devedor quanto mais ele existe em dois aspectos senhora presidente no aspecto da elisão fiscal isto é quando ele faz o planejamento tributário já deslumbrando a possibilidade de não recolher o seu ICMS é o caso por exemplo da Petrobras que usa o recurso ao judiciário como forma de não pagar o tributo por isso é a maior devedora inscrita na dívida ativa com 9.6 bilhões de reais e a segunda maior inscrita em dívida ativa é a refite na ordem de 7 bilhões de reais a refite da família magro aquele cidadão que se entrar no Brasil a polícia federal prende de tantas burlas que já fez ao fisco em diversas unidades federativas ocorre que o código tributário nacional é leniente com o devedor quanto mais porque ele afirma que dívida inscrita na dívida ativa isto é ela é positiva com caráter negativo porque se recorreu à justiça então isso continua pendente por falta de definição do que que seja o devedor quanto mais existem dois projetos de lei tramitando no congresso nacional o PLS 284 2017 e o PL 1646 de 2019 que é que são PLs que querem definir o que que é devedor com fumais para que haja segurança jurídica e a lei possa ser aplicada na íntegra recentemente senhora presidente na CPI que investigou as perdas de receitas derivadas dos falseamentos dos descontos a maior para o cálculo e transferência das participações especiais esse tema novamente veio a baila e é uma das recomendações do texto da própria CPI a procuradoria do geral do estado oficiada pelo presidente da CPI e já tem uns 15 dias respondeu que estava ultimando estudos sobre a questão do devedor quanto mais e que ele seria concluído nos próximos 30 dias por isso senhora presidente queria agora pedir a atenção de vossa excelência pode me dar atenção senhora porque for proferir depois de toda essa exposição o meu voto favorável ao projeto mas como o projeto está não resolve o problema então já queria solicitar como presidente da comissão de tributação como ex-presidente da CPI que investigou a questão específica da crise fiscal e dos pagamentos a menor das participações especiais que a senhora desde já nos autorize a fazer uma audiência pública sobre esse tema com um convite obrigatório a procuradoria geral do estado e a secretaria de estado de fazenda é possível senhora presidente é possível sim deputado a proposta recebeu sete emendas vai retornar nesse interim seria importante a realização de uma audiência pública para debater discutir melhor a matéria ok muito obrigado está feito o voto no mérito favorável pela ordem senhora presidenta vou só terminar de colher os pareceres já tenho pela ordem da deputada enfermeira região e logo em seguida de vossa excelência para emitir parecer pela comissão de orçamentos finanças fiscalização financeira e controle deputado Márcio Canella deputado Márcio Pacheco deputado deputado Márcio Pacheco deputado Luiz Paulo senhora presidente usando as mesmas preliminares que usei na comissão de tributação com autorização de vossa excelência para que façamos uma audiência pública sobre esse relevante tema para o estado da conceituação de devedor quanto mais acompanho o parecer da tributação e da economia favorável independente das emendas que possam vir aperfeiçoadas com os pareceres emitidos em discussão não havendo quem queira discutir para discutir para discutir deputado Carlos Mink querida presidenta Tia Ju mais uma vez uma alegria vê-la aí sempre do lado das questões sociais e da liberdade religiosa muito bom e também das mulheres claro olha eu serei breve porque a fala do deputado Luiz Paulo me contempla mas vou chamar a atenção de um outro ponto peço atenção também do deputado Luiz Paulo do deputado Valbeck estamos falando de devedores contumazes aqueles que são reincidentes insistem em não pagar devem fortunas para o erário no fundo são caloteiros eu aprovei uma lei em coautoria com o nosso presidente governador deputado André Siciliano que obriga o governo a divulgar na sua página da fazenda mensalmente os 100 maiores devedores da empresas CNPJ e CPF pessoas físicas depois de intenso trabalho da comissão do cumpra-se que claro que o governo não cumpria isso mas depois de um menso trabalho ofícios ministério público o governo passou a cumprir e eu sou daqueles deputado Luiz Paulo que não vou dizer todo mês mas mês sim mês não vou lá ver a lista dos 100 maiores devedores pessoa física e pessoa jurídica eles têm publicado compras funcionou a lei está sendo cumprida só que esses 100 maiores caloteiros de pessoa física e pessoa jurídica entra mês sai mês são praticamente os mesmos encabeçados como lembrou o deputado Luiz Paulo primeiro pela Petrobras depois pela antiga refinaria de Manguinhos que vai mudando de nome e outros bem temos também o Eike Batista como pessoa física está lá nas cabeças é o número 1 ou o número 2 então eu digo isso pelo seguinte quando nós aprovamos essa lei com André Siciliano qual era o objetivo primeiro quando um sujeito deve empresa ou pessoa física custada não paga o estado fica com menos recursos tem menos recursos para pagar o professor para pagar o enfermeiro para pagar o policial e para investir em infraestrutura na recuperação ambiental no que for então é um horror tem toda a razão Luiz Paulo que apesar dos esforços da procuradoria não há um número suficiente de procuradores para correr atrás disso de executar as dívidas mesmo na justiça eu fui um deputado Luiz Paulo se empengou muito nisso outros também que o tribunal de justiça abrisse outras varas para executar tratar executar com juízes assessores também vai muito lento então o que acontece que essas pessoas tem advogados jogam com amorosidade jogam com impunidade e o Estado recebe o calote vence o Estado perde e a gente tem que acabar cortando aqui cortando a colar cortando em investimentos cortando em salários então tudo isso e concluo agora era para apoiar o projeto do deputado Márcio Canella né porque ele tenta exatamente dar um passo adiante ao que a CPI deu lá atrás e foi mencionado também pelo deputado Luiz Paulo e pelo deputado Valdeck e por essa lei minha com André Siciliano que obriga a divulgar mas obrigar a divulgar é apenas um passo para quê? para constranger os caloteiros para apertar a procuradoria para apertar a justiça e sobretudo para eles não receberem incentivos fiscais só faltava o cara ser caloteiro dever ao Estado e além disso está sendo beneficiado com desonerações ou qualquer tipo de incentivo portanto isso acontece isso acontece isso acontece tem toda razão Eleomar Coelho meu companheiro ecocultural está coberto de razão então a CPI foi boa a lei é boa mas a coisa acontece e continua e eu vejo mês após mês Luiz Paulo são praticamente os mesmos 100 maiores devedores então temos que fazer o cumprase das resoluções da CPI para concluir deputado concluir já temos que fazer essa audiência e aprovar a lei do do Márcio Canella muito oportuna abraços biodiversos a todos com os pareceres acolhidos e encerrado as discussões a presente proposta recebeu sete emendas e retorna as comissões com o compromisso da realização de audiência pública antes de retornar a pauta da ordem do dia anuncio projeto de lei número 465 de 2021 de autoria da deputada Tia Ju que cria campanha de esclarecimento e divulgação das cores da hórtese externa denominada bengala longa para fins de identificação da condição dos seus usuários e das outras providências pendentes do pareceres da comissão de construção e justiça da pessoa com deficiência de orçamento financeiro e controle para emitir parecer pela comissão de construção e justiça deputado Márcio Pacheco parecer pela constitucionalidade pela comissão de pessoa com deficiência deputado Marcelo cabeleireiro deputada Franciane Mota favorável presidente obrigado deputada pela comissão de orçamento finanças fiscalização financeira e controle deputado Márcio Pacheco favorável presidente com os pareceres emitidos em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão para discutir a deputada foi engano encerrada a discussão a presente proposta recebeu oito emendas e retorna às comissões questão de ordem deputada enfermeira Rejane presidente pedi outra questão de ordem para trazer um problema interno aqui da casa que é o seguinte acho que até deputada Mônica é muito importante estar aqui nessa mesa porque diz respeito aos trabalhadores e os assessores presidenta nós estamos fazendo ofício ao administrador da casa que é o Wagner Victor porque os trabalhadores estão reclamando que mesmo com crachá né e assessores também eles não conseguem sair daqui do prédio pela porta que é destinada aos deputados falei até agora com o deputado Márcio Pacheco que concordou achando um absurdo que isso possa acontecer dentro dessa casa as pessoas já estão aqui dentro querem sair do prédio e não conseguem sair pela porta que só podem passar os assessores os deputados então é um isso é é um apelo que a gente faz aqui sem sentido que se a pessoa já está com crachá qual é o problema de sair por ali não sei nem se é uma ordem do administrador ou se é uma determinação lá dos funcionários que estão na portaria outro dia a minha assessora eu esqueci a bolsa no gabinete tava indo pra casa pedi a ela pra levar até o carro tava ali esperando ela saiu com o crachá já ia saindo pela porta principal e foi é proibida de passar por ali e aí ela informou tô levando a bolsa até a deputada se eu der a volta e acontecer alguma coisa que for assaltada o senhor vai se responsabilizar e aí ele deixou ela passar então isso é um absurdo pra entrar até tem sentido agora pra sair né Márcio me desculpe mas não tem justificativa se você está com crachá se você é assessor se você já está aqui dentro pra sair então eu faço um apelo aqui eu acho que todos os deputados que não concordam com esse tipo de coisa pra gente poder avançar aqui na casa no processo democrático de fato eu tô pedindo pra sair que pra entrar a gente sabe que pode ter alguma burocracia pra entrar eles ficam ali na mesma fila na mesma saída de casa então eu tô até mas eu ia falar até da entrada também mas falei vamos falar só da saída já ajuda obrigada com certeza eu acho que o som aqui presidente presidente acho que deputador Anderson desculpa tinha pedido aqui é porque o som não tava saindo mas deputada Rejane só pra reforçar o que a senhora tá dizendo nós temos inclusive assessores e assessoras barrados não só do meu gabinete estão reforçando sua fala é muito importante porque às vezes a gente recebe os pedidos e esquece mesmo com o volume de coisas pra falar mas foi muito importante acho que chamar atenção não só claro da diretoria geral na figura do nosso querido Wagner Victor mas também da segurança porque tem uma empresa que tem profissionais que são novos não são os nossos seguranças antigos que ficavam lá no Palácio Tiradentes e mesmo com o crachá identificado para entrar Vossa Excelência está falando da saída que é um absurdo mas mesmo para entrar com o crachá identificado estão sendo barrados então é importante que volte grego sempre tá aqui tô vendo grego aqui é importante a gente fazer essa conversa sempre para que não haja problemas porque é um constrangimento é ruim todas as pessoas identificadas como tem que ser para circular num prédio público mas é importante reforçar porque se essa é a casa do povo a gente precisa minimamente ter claro que o controle é importante garantia da segurança é fundamental para todo mundo que tá aqui não só para os deputados e deputadas mas a gente precisa ter essa responsabilidade de não criar uma situação de constrangimento nesse sentido eu até entendo deputada enfermeira e os demais deputados que trouxeram o tema é que na hora da entrada pelo horário fica tumulto e fica difícil deles fazerem essa seleção e até mesmo que eles ficam no controle daqueles elevadores que a gente usa mas eles podem adentrar ali com o crachá e fazer uso dos demais elevadores inclusive de carga ali tem várias portas fazer uma porta abrir uma porta só para quem tá com o crachá pra assessoria vai lá controla a temperatura faça o álcool gel e eles passam mas a saída de fato quem tá de crachá e quem tá sem crachá isso é absurdo então abrir a fila pra quem tá entrando e já tem crachá que são funcionários e assessores da casa como é em outras casas tem uma fila pra os assessores que tem o crachá e a fila pra quem tá visitando porque eles chegam e às vezes se atrasam pra abrir os gabinetes porque ficam numa fila a mesma fila que as pessoas que estão visitando então pedir atenção aí da segurança sem fragilizar a segurança mas os assessores com crachá que fizessem uso de outra fila pra que agilize às vezes eu subo chego no gabinete os deputados chegam no gabinete os assessores ainda estão na fila a gente não consegue atender esperando os assessores poderem ser liberados pra subir no gabinete e muitas das vezes o público chega junto com a gente sobe e os assessores não conseguem subir então seria importante é de suma importância e a saída como eles já estão no prédio já tá de crachá é só ficar atento ao crachá e deixar o assessor sair né eu na maioria das vezes já saio com minha com minha assessoria atrás de mim igual a galinha os pintinhos e passo com todo mundo deputado Anderson boa tarde presidente aqui primeiro parabenizar as duas deputadas as duas meninas aqui da casa que tocaram no assunto de suma importância aqui que de fato incomoda um pouco pouco não incomoda bastante a gente vê as pessoas que estão identificadas aqui dentro do dentro da assembleia legislativa não poderem sair pela aquela porta até porque muitas das vezes dependendo do caminho que a pessoa vai tomar para chegar em casa talvez ali seja o melhor caminho então não vejo porque está identificado com o crachá parabéns a enfermeira Regiane parabéns a Mônica Francisco por salientar e trazer esse assunto aqui e que a direção da casa tome providências com relação a isso e uma outra situação que eu quero chamar a atenção aqui também é com relação às vagas que nós temos aqui na rua a gente sabe que ali temos as vagas ali que são da mesa diretora da mesa diretora que não só da primeira secretaria que a gente respeita mas eu quero deixar bem claro porque é o seguinte já que não tem vaga para todo mundo aqui na frente para parar o carro nós precisamos usar uma coisa chamada meritocracia e a única meritocracia que eu conheço nesse caso é chegar cedo chegou cedo tem vaga não chegou cedo não tem vaga eu não tiro mais o meu carro se eu chegar aqui a hora que eu chego que é cedo e a vaga que tiver para colocar meu carro eu vou colocar não adianta ligar para o meu gabinete para pedir para tirar não adianta esculhambar funcionário na porta da assembleia legislativa porque não guardou vaga porque aqui não tem esse papo de vaga não a vaga aqui já que não tem para todos já que não tem para todos quer parar seu carro aqui na frente faz igual eu faço chega cedo eu não tiro mais meu carro não liga para o meu gabinete então não liga para o meu gabinete porque ninguém vai descer para tirar carro nenhum quer parar o carro na vaga é só chegar cedo e simples é simples assim se chegar antes das 10 tem vaga se chegar depois das 10 não tem vaga deputado só um minuto deputado eu nem sabia disso é só só esclarecer o poste aqui está mijando no cachorro só só esclarecer uma questão eu nem sabia as vagas ali da frente eu por exemplo sou da mesa diretora eu não tenho vaga ali eu não tenho vaga eu coloco a vaga eu desembarco e minha motorista que é uma mulher que meu gabinete é todo de amazona só tem uns 3 homens que são cota é que lá no meu gabinete eu não tenho problema muito sério te ajudo eu não gosto de ninguém dirigindo para mim eu gosto de dirigir então eu paro do carro então deixa eu falar uma coisa só esclarecendo deputado eu sou da mesa diretora e não tenho vaga ali a vaga é do presidente que ele praticamente não usa e da primeira secretaria que tem cargas e descargas muita chegada e saída de material e equipamento fora isso servidor nem assessor de primeira nem segunda secretaria tem vaga ali vocês podem ver a maioria dos deputados me vê entrando e saindo eu não coloco o carro ali porque eu não tenho só um minutinho deputado não tem vaga ali a vaga é da da presidência da primeira secretaria por conta desse fluxo da primeira secretaria que precisa realmente às vezes tem que encostar ali não tem lugar para fazer a descarga então não tem vaga para assessor por exemplo o Marquinho é da mesa não tem vaga ali não tem vaga ali não tem vaga chegou cedo parou o carro não chegou cedo não para o carro é isso? não preste atenção tem vaga tem vaga que é reservada para a primeira secretaria por conta da dinâmica da primeira secretaria eu estou na mesa não tenho vaga ali e não brigo a única coisa que eu peço sempre aos seguranças que estão ali na frente que nos ajude a desembarcar sem nenhum carro levar minha porta e nem eu porque a gente pode encostar na vaga desembarcar e sair da vaga é o que eu tenho feito todo dia quando tem mas não existe vaga ali para ninguém colocar não ser esse muito bom esclarecimento da senhora estão só deixando esclarecido obrigada deputado não senhora presidente ia falar hein deputado Anderson eu já fiz essa sugestão nós temos a rua México e nós temos a Almirante Barroso que é uma rua larga e ficam ali na Almirante Barroso alguns motoristas de aplicativo alguns táxis só que é uma rua ampla e que resolveria o nosso problema de estacionamento falando com a prefeitura por exemplo vamos fazer um requerimento a mesa diretora só que aí tiraria tiraria as vagas dos trabalhadores não ficam três no máximo em alta rotatividade não é ponto ainda não eles param ali de maneira breve então resolveria a Almirante Barroso eu digo assim eu não colocaria meu carro lá porque eu não quero ficar andando ainda mais com essa moda agora de assassinato de parlamentar eu prefiro descer na porta porque se alguém me der um tiro pegará certamente em outros eu estaria mais segura hein presidente 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 eu falei isso hein presidente eu falei na Almirante Barroso pra evitar esse tipo de discussão mas enfim eu caminho pelo centro inteiro eu deixo lá na LERJ e vou caminhando pra mim tanto faz agora eu gostaria também de parabenizar a iniciativa da deputada estadual a enfermeira Regiane quando ela fala da questão da entrada e saída aqui como disse também a deputada Mônica Francisco é a casa do povo não pode ter nenhum tipo de apartheid aqui dentro então eu acho que se nós que lutamos pelo povo e lutamos de fato falamos tanto sobre isso que nós não podemos ter na nossa sociedade esse tipo de divisão esse término de divisões não pode jamais existir dentro da LERJ por óbvio então eu acho que tem que se abrir tudo elevador tudo os servidores desta casa tem que ter acesso amplo assim como nós também então fica aqui a minha recomendação também sou absolutamente favorável eu acho que não atinge a questão de segurança porque nós estamos falando de funcionários da casa funcionários dos gabinetes que estarão identificados então penso que além do debate claro tem que se fazer o debate mas eu no primeiro momento sou favorável a essa essa iniciativa e sugestão da deputada enfermeira Regiane muito obrigado senhora presidente pela ordem para encerrar essa discussão o problema já foi presidente vamos voltar a pauta é exatamente isso que eu queria fazer deputado Luiz Paulo para encerrar essa discussão porque a gente ainda tem projeto na pauta e pareceres para dar já foi conversado sobre isso inclusive os deputados podem contratar vaga de estacionamento que é o que a maioria faz eu acho que esse é o melhor caminho logo após esse projeto aqui eu concedo uma questão de ordem senhora presidente é só por uma inclusão na ordem do dia pode trazer aqui a senhora pode trazer anuncio o projeto de lei número 4842 2021 de autoria dos deputados Eliomar Coelho Carlos Mink Dionísio Lins e Valdeque Carneiro que declara o relevante interesse social local do trajeto do ramal Paula Matos do bonde de Santa Tereza pendente de pareceres das comissões de construção e justiça de transporte de assuntos municipais desenvolvimento regional e de orçamentos finanças fiscalização financeira e controle para emitir parecer pela construção e justiça deputado Márcio Pacheco deputado Márcio Pacheco deputado Luiz Paulo deputado Márcio Pacheco pela comissão de transportes deputado Dionísio Lins deputada Enfermeira Rejane deputada Enfermeira Rejane enquanto a deputada Enfermeira Rejane se dirige saudar aqui os trabalhadores servidores que estão ocupando essa casa hoje fazendo suas reivindicações caiu ali a faixa mas é o pedido do do PL 1384 2019 sejam muito bem vindos 1384 já foi né já foi mas o autor vai fazer declaração de voto ok então presidenta é o projeto de lei 4842 de 2021 de autoria deputada Eliana Coelho Carlos Mink Dionísio Lins e Valdeque Carneiro declara relevante de relevante interesse social e local trajeto do ramal Paula Matos do bonde Santa Tereza então o projeto prevê ainda que o poder executivo deverá promover o bom funcionamento do ramal de forma contínua voltada ao amplo atendimento da população dos residentes e residentes do entorno do bonde integrado a um sistema de transporte estadual e municipal projeto é altamente relevante principalmente para essa área aqui que precisa ter um olhar diferenciado tem muito turista também mas a população que tem lá precisa que tanto a rede municipal quanto a rede estadual coloque integração do transporte coloque essa área do bonde como de declarar de relevante interesse da população então a comissão de transporte que eu sou vice-presidente dessa comissão é favorável ao projeto de lei pela comissão de assuntos municipais desenvolvimento regional deputado carlos macedo deputado carlos macedo ele estava aqui online deputado eurico júnior deputado pedro eurico júnior deputado chico machado deputado zeidan deputado rubens bom tempo deputado vando família deputado tia ju favorável acompanha ccj logo em seguida assim que eu colher o os pareceres já estou é que eu gostaria de solicitar que a comissão de turismo também desse o parecer a presidência defere pedir de vossa excelência pela comissão de turismo deputado alana passos parecer favorável pela comissão de orçamento finanças fiscalização financeira e controle deputado março pacheco com os pareceres emitidos em discussão não havendo o que eu quero discutir e encerrar a discussão para discutir o deputado carlos minck presidenta tia ju está e é muito linda porque se está dá a impressão que é só hoje não é verdade linda e consciente tia ju eu quero esclarecer deputada presidente eu quero esclarecer um pouco sobre esse projeto a a deputada enfermeira rejane já falou na verdade houve uma audiência pública conjunta da comissão de cultura presidida pelo meu companheiro ele biomar coelho que é um dos coautores do projeto pelo deputado dionisio lins da comissão de transporte pelo deputado valdeck carneiro da comissão de ciência e tecnologia dia e eu próprio pela comissão e eu próprio pela comissão do cúmplice que a gente estava fazendo cumprir leis anteriores que falavam sobre o transporte de bonde audiência pública foi muito concorrida inclusive muitos deputados federais que são moradores de santa tereza participaram entre os quais deputada jandira fegale deputado atualmente vereador chico alenço recar também ex-senador e vereador lindiberg farias e estavam lá os responsáveis pelo sistema estadual de bondes e secretários de estado e subsecretários de transporte eu lembro ele ou marco ele e valdeque e deputado de onísio nós ficamos mais de três horas nessa audiência eu quero discutir também esse projeto ficamos mais de três horas e ouvimos também a associação de moradores que fez um apanhado histórico com muitas fotos como é que eram os bondes aquele acidente trágico de dez anos atrás depois como aquilo foi desativado e como até as oficinas de reparo também foram desativadas e a linha Paula Matos é uma que nunca mais voltou estava se aventando inclusive ele ou marco ele a ideia de ter uma licitação aonde não constava a história da linha Paula Matos que é uma das mais utilizadas pelos moradores locais a gente tem que ter um olhar para o turismo e para os turistas que é importante eles alimentam a gastronomia os hotéis os bares o artesanato desse bairro tão importante mas também a população local que precisa se deslocar para trabalhar para os jovens irem para a escola para a universidade me soma e aí várias sugestões surgiram inclusive várias Valdeque Eliomar e Dionísio meus colegas co-autores várias em consonância com as autoridades estaduais dos transportes inclusive de transportes sob trilhos inclusive as responsáveis pelo projeto da retomada dos bondinhos de Santa Tereza esse projeto que ora se discute o 4842 que declara de relevante interesse social e local esse trajeto a mal Paula Marcos é uma das iniciativas há várias outras uma delas nós pedimos que a procuradoria da Assembleia seja ali de consorte numa ação sobre a retomada dos bondinhos e há várias outras iniciativas inclusive algumas ligadas a uma comissão de deputados estaduais federais e vereadores junto ao prefeito Eduardo Paes para que ele também haja nessa circunstância nessa situação então para concluir deputado Atiaju presidente não vou me estender até porque eu já vi que o deputado Eliomar Coelho meu companheiro e co-autor do projeto presidente da comissão de cultura dizer que o projeto surgiu de uma audiência pública amplamente discutida com moradores técnicos autoridades ele não é a única deliberação dessa audiência pública várias outras eu tenho eu tenho inclusive uma assessora do meu mandato a Flor Jack que é moradora de Santa Tereza uma das ativistas culturais do bairro da luta pelo bondinho que também estava presente ajudou a organizar a audiência então para chamar atenção da relevância da importância desse projeto obrigado a todos e a todas vamos tocar e aprovar esse projeto pessoal senhora presidente para discutir por favor é deputado Eliomar Coelho logo em seguida deputado Rodrigo Amorim deputado Eliomar Coelho já estava escrito também deputado Eliomar Coelho que preside os trabalhos dessa sessão esse projeto é isso que foi enfatizado pelo deputado Carlos Lino é a indicação da associação de moradores e amigos de Santa Tereza e que vem nessa luta não é de olho é uma luta muito antiga olha que quando eu era vereador eu me lembro de reuniões onde eu participei no Ministério Público exatamente com a associação de moradores de Santa Tereza para tratar especificamente do transporte de bondes naquele bairro é o bairro com características distintas praticamente dos demais bairros é um bairro que a visitação turística acontece de forma permanente valoriza o bairro isso aí o bairro vem por outra no ponto de intervenções no seu espaço urbano ele vem sofrendo algumas modificações mas de qualquer maneira a existência do transporte é para garantir ao morador o índico tranquilidade como já existiam em outras épocas como já existiam em outras épocas então é claro que é um projeto importante o presidente da comissão de construção de justiça o deputado Marco Pacheco deu o parecer com emendas infelizmente eu não tenho conhecimento das emendas isso é importante que a gente tenha conhecimento das emendas para saber o que realmente está fazendo com o projeto apresentado originalmente que é um projeto trabalhado veja bem trabalhado não só por mim não só pelo deputado Carlos Lins mas pelo deputado Dionísio Lins e pelo deputado Valdeque Carneiro quer dizer pessoas que viveram presentes na audiência pública e que tem uma relação mais estreita com o movimento de reivindicação dos moradores de Santa Tereza na exigência de lhe ser facultados um transporte onde realmente dê a ele a condição do ir e vir com segurança com tranquilidade com pontualidade com acessibilidade garantida conforto garantido ou seja é isso que se quer isso aí é uma coisa que nós desejamos e espero realmente a compreensão dos meus pares e vamos aprovar esse projeto mas aprovar sem que haja realmente uma deformação por conta de emendas apresentadas muito obrigado obrigada deputado deputado rodrigo amorim para discutir senhora presidente eu promovo aqui a discussão em primeiro lugar porque sou autor de emenda ao referido projeto em segundo porque a emenda que eu apresento ela tem nexo com a segurança pública então antes de iniciar minha fala eu não posso deixar de saudar os policiais penais os policiais militares aos servidores da segurança pública que estão aqui presentes buscando uma correção às covardias históricas das exclusões das forças de segurança então minha saudação e desde já o meu compromisso sou coautor das leis meu compromisso de lutar sempre para que as leis sejam aprovadas e que os senhores possam enfim retornar para uma questão de justiça das corporações senhora presidente eu sou um democrata e gosto de deixar as coisas muito claras obviamente que esse parlamento é e tem que ser um local de discussão ideológica não existe cidadão desse estado sobretudo dessa cidade do Rio de Janeiro que acredita que o turismo é fundamental nesse processo de retificação do Rio de Janeiro que não vote de forma favorável ao projeto apresentado de declarar relevante interesse social e local o trajeto do tradicional bonde de Santa Tereza eu tive a oportunidade de estar em algumas metrópoles pelo mundo afora recentemente tive em Lisboa sem exatamente a força que o bonde tem não só em termos de transporte público para os cidadãos dali de Lisboa mas principalmente a força do bonde como uma ferramenta turística relevante para o desenvolvimento da cidade portanto desde já sou absolutamente favorável independente de quem sejam os autores a esse projeto absolutamente meritório agora aproveito o ensejo senhora presidente porque recentemente a turma da hipocrisia e da mentira inventou uma história de que eu tinha sido expulso do bairro de Santa Tereza o que é uma mentira mas uma falácia dos canalhas que tem simplesmente na falácia e na invencionice a sua forma de fazer política e nos impor goela abaixo uma narrativa segundo as suas próprias visões eles que se julgam os detentores do monopólio da virtude da verdade quero em primeiro lugar deixar claro que eu fui autor de uma indicação legislativa fruto da demanda que recebi no meu gabinete de moradores do bairro de Santa Tereza deputado Valdeck de cidadãos de bem do bairro de Santa Tereza dos empreendedores do bairro dos donos de restaurantes do bairro de Santa Tereza que são fundamentais ao turismo naquela região eles clamando por policiamento portanto o projeto exitoso do governo do estado que é o segurança presente que é mais recentemente o bairro seguro se aplica as características do bairro de Santa Tereza no exercício do meu mandato eu apresentei deputado Pombel uma indicação legislativa assinada por vossa excelência pretendendo levar o bairro seguro para Santa Tereza ato contínuo o secretário de polícia militar o secretário coronel Henrique atendendo a nossa solicitação junto com o comandante do quinto batalhão o batalhão da área comandante coronel Ludo exogero levaram o bairro seguro para Santa Tereza instalando uma unidade física e aí deputado Pombel deputado Alana pasmem quando eu chego para o ato de inauguração havia uma meia dúzia de gatos pingados militantes patrocinados a exemplo do que vimos aqui recentemente tentando mais uma vez impor uma narrativa e eu obviamente como não fujo da raia e não tenho medo de ninguém muito menos de cara feia eu fui para dentro da manifestação confrontar a ideia e aí teve deputada nessa casa teve deputado nessa casa que inventou narrativa mentirosa nas redes sociais porque quando a gente confronta ideias me acusam de todo tipo de violência política violência contra mulheres mas agora está todo mundo fingindo que eu não estou falando porque não tem coragem de debater então eu contestei a questão do decoro parlamentar não é só o que acontece aqui dentro do plenário um deputado tem que respeitar o outro também nas redes sociais inventaram mentira dizendo que eu tinha sido expulso quando esse episódio foi na entrada e que essa turma da maconha essa campada de vagabundo que eles representam aqui não representam o povo de bem de Santa Tereza senhora presidente para concluir eu não posso acreditar que no Rio de Janeiro existe a manifestação contra a presença da polícia militar então como eu não me abalo com o chororô dessa turma eu reforcei o pedido eu pedi a presença de uma unidade física dos carcarais do RECOM para combater a vagabundagem a criminalidade a desordem e sobretudo a droga em Santa Tereza eu sei que a gente tem inclusive com deputados que me antecederam aqui na fala a gente tem a bancada da maconha aqui dentro da Assembleia esses que ao meu ver que ao meu ver patrocinam o tráfico de drogas patrocinam a criminalidade não me assusta porque é o tipo de gente que gosta de posar ao lado de traficantes para concluir deputado eu gosto de estar do lado da polícia e da segurança pública tem gente aqui dentro que gosta de estar do lado do tráfico então a bancada da maconha promoveu uma série de mentiras agora eu faço o desafio para você cidadão de bem para você turista empreendedor e morador de Santa Tereza apresentei uma emenda ao projeto justamente no sentido de em cada bonde haver a presença de uma autoridade policial para garantir a ordem para garantir que as famílias possam utilizar e os turistas possam utilizar os bondes sem sentir cheiro de maconha cada deputado é livre para falar a bobagem que bem entender deputado pode usar o seu mandato pode usar a sua voz e até o seu bumbum como bem entender não tem nada a ver com isso agora quero ver se vão ter peito de derrubar essa emenda e aí a gente vai saber exatamente quem está do lado do desenvolvimento quem está do lado do turismo quem está do lado da ordem quem está do lado das pessoas de bem da segurança pública ou quem está do lado da maderna da malgúrdia e da desordem e da maconha que eu obviamente sou absolutamente contra muito obrigado senhora profeta não havendo mais quem queira discutir encerrada discussão a presente proposta recebeu seis emendas e retorna às comissões pela ordem só um minutinho aqui um procedimento que nós temos aqui pela ordem já pedido pela deputada Renata Souza ela já havia pedido mas antes de abril pela ordem o meu também é inclusão só só eu vou pedir aqui só vou pedir só um minuto o meu vai pedir uma inclusão só eu vou pedir só a vossas excelências para eu eu tenho deputado Márcio Pacheco senhora presidente senhora presidente a minha questão de ordem na verdade pela ordem nós ainda temos outra sessão eu pediria aqui no procedimento um procedimento tem as inclusões que eu vou chamar e nós temos mais uma sessão né antes eu gostaria depois eu vou abrir né para para as questões de ordem para esclarecimento e tudo mas eu gostaria de já chamar a outra sessão e as inclusões que são bastantes de vossas excelências é importante né cantar as inclusões na ordem do dia e logo em seguida eu já reabro para as questões de ordem solicitado por vossas excelências para que a gente tenha aqui agilidade na pauta deputado do Márcio Pacheco é uma pergunta senhora presidente porque é uma dúvida apenas de publicação o projeto do deputado Giovanni Ratinho que hoje é para a pauta 1384 de 19 ele está em primeira discussão ou em discussão única vossa excelência poderia já confirma aqui para vossa excelência por gentileza é não é porque que é uma dúvida de pauta o meu estava de frente só queria que a mesa me desse 1384 de 2019 deputado Giovanni Ratinho está em primeira discussão foi a redação dos vencidos para a segunda discussão ok eu vou retirar eu ia fazer uma questão de ordem conversei bastante com a deputada Renata então eu terei oportunidade junto com o deputado Ratinho em fazer em propor uma adequação na segunda discussão quero agradecer deputada Renata que cordialmente nos ouviu o deputado Flávio Serafim deputado Valdeck o deputado Giovanni Ratinho fez a defesa e ponderou uma questão da qual eu considero pelo menos muito importante para ser novamente discutido então eu vou retirar a discussão agora em segunda discussão volto a fazer mas de pronto agradeço deputada Renata pela cordialidade de nos ouvir obrigado presidente senhora presidenta senhora presidenta que estávamos aqui debatendo algo que é muito sério para a gente essa casa é um lugar de muito trabalho e deputados e deputadas que tem responsabilidade com isso estava discutindo aqui o PL 1384 de 2019 nós entendemos que os servidores e as servidoras públicas devem ser protegidos na sua ação então enquanto discursavam aqui puxando aplausos da plateia estávamos aqui discutindo o futuro de vocês porque a gente trabalha dessa casa de maneira muito séria feito esse registro senhora presidenta a gente quer retificar o voto da nossa bancada para abstenção por quê? porque entendemos que tem alguns dispositivos ali que a gente pode melhorar a redação e agradeço o presidente da CCJ que entendeu também as nossas ponderações e assim a gente vai conseguir uma boa redação final que não prejudique os servidores e as servidoras da CEAP muito obrigada presidente nada mais havendo a tratar na primeira sessão do dia está encerrada a sessão havendo um número legal pela sobre a proteção de Deus iniciamos nosso trabalho está aberta a sessão a presidência convida o senhor deputado Luiz Paulo para fazer a leitura da ata anterior o deputado a presidência convida o senhor deputado Pobel para fazer a leitura da ata da sessão anterior senhor presidente a ata reflete com exatidão ocorrido na 95ª sessão ordinária iniciada às 14h que encerrou às 14h15 pela ordem senhora presidente é só cantar aqui deputada o abseguido eu dou pela ordem deputada renata deputado Pobel e a deputada enfermeira Regiane líder e aprovada a ata passa-se a primeira sessão extraordinária do dia 18 de novembro de 2021 anuncio regime de urgência e discussão única projeto de lei número 5132 de 2021 de autoria dos deputados Chico Chiquinho da Mangueira que torna a música 100 anos de liberdade realizada 100 anos de liberdade realidade ou ilusão o hino oficial das comemorações do dia 20 de novembro dia datado do aniversário da morte de zumbi nos palmares o dia internacional da consciência negra pendente de pareceres das comissões de constituições de justiça e do combate as discriminações e procedentes de raça com etnia religião e procedência nacional para emitir parecer pela comissão de constituição de justiça deputado Márcio Pacheco senhora presidente é o 5132 não 5132 de 21 em primeiro lugar senhora presidente eu quero aproveitar a autoria desta matéria e dar os parabéns ao meu querido irmão amigo companheiro deputado chiquinho da mangueira que faz aniversário hoje então a ele o nosso abraço nosso abraço nosso carinho deputado chiquinho da mangueira que é um grande irmão aqui eu tenho muito apreço consideração uma amizade profunda o parecer é pela constitucionalidade ao projeto senhora presidente pela comissão de combate às discriminações preconceito de raça cor etnia religião procedência nacional deputado carlos minck presidenta tia ju acompanha o parecer da ccj com os pareceres emitidos em discussão para discutir a deputada enfermeira rejane o parecer em nome da comissão de cultura a pegar colher o parecer da comissão a presidência chama os trabalhos à ordem para colher o parecer da comissão de cultura para emitir o parecer o deputado ele e o marco ele só um minuto deputado enfermeira parecer favorável presidente com os pareceres emitidos em discussão primeira discussão do dia para discutir o projeto em pauta deputada enfermeira rejane então presidenta muito obrigado por conceder a palavra para essa discussão de um projeto de lei do deputado chiquinho da mangueira que torna a música 100 anos de liberdade realidade ou ilusão um hino oficial nas comemorações dos 20 do dia 20 de novembro que é a data de aniversário da morte de zumbi dos palmares e o dia da consciência negra assim eu estava ali pensando não que esse samba da mangueira e aqui a gente faz uma alusão ao próprio chiquinho da mangueira seja um samba muito bonito que diz que que o negro o negro o negro samba o negro joga capoeira ele é o rei da verde e rosa da mangueira eu fiquei pensando aqui deputada Renata se essa é uma proposição do próprio movimento negro né que é importante a gente escutar o próprio movimento negro por exemplo meu partido ele milita muito no negro tem muita gente que faz parte do negro e assim nós não vimos essa consulta aos movimentos sociais nós estávamos ali falando que tem o samba da própria Vila Isabel valeu zumbi um grito forte dos palmares também um samba que poderia virar hino no dia da consciência negra então assim não que a gente não valorize a proposição do deputado Chiquinho mas tem tanto samba que faz alusão a zumbi dos palmares ao movimento negro a a luta né revolucionária que os negros fizeram no nosso país pela sua libertação que é importante a gente fazer uma consulta ao movimento negro a a sociedade organizada que milita nessa área que luta né pelos seus direitos então é isso que eu queria deixar hoje não deputado Valdeck eu quero até saudar a iniciativa do deputado Chiquinho da Mangueira que se preocupa em definir né uma uma canção não é Renata como como símbolo como hino entretanto eu queria endossar a manifestação de vossa excelência porque tem vários coletivos organizados do movimento negro no Rio de Janeiro no Brasil com muita capacidade de formulação com muita reflexão sobre o processo histórico desde desde o sequestro por assim dizer de negros e negros de África até aqui na condição de escravizados então de fato é muito importante que esses movimentos possam opinar sobre essa boa ideia do deputado nós estamos aqui dizendo que é uma boa ideia entretanto seria importante que os movimentos organizados pudessem ser ouvidos pudessem opinar enfim então eu quero apenas fazer um breve a parte concordando com vossa excelência nós mesmos temos aqui na casa uma instância permanente o fórum permanente de diálogo com as mulheres negras que dialoga de perto com esses movimentos deputada Mônica Francisco vossa excelência Renata Dani Tia Ju enfim constrói esse movimento aqui na casa eu acho que é muito importante que a ideia seja aperfeiçoada valorizando a ideia mas que o movimento negro organizado do estado seja ouvido isso é muito importante cumprimento vossa excelência pela parte pela manifestação obrigado deputado Valdez questão de ordem questão de ordem deputada ah desculpe e a sua fala deputado Valdez me lembrou inclusive que o projeto entrou entrou em pauta de forma não convencional eu por exemplo só tomei conhecimento que ele estava na pauta agora né então ele entrou numa discussão única de urgência numa sessão extraordinária agora no final dessa sessão ordinária então eu peço aqui uma uma reflexão de todos os deputados pra gente pedir ao deputado Chiquinho né e a vossa excelência presidenta pra buscar uma uma consulta ou um debate junto junto ao movimento negro a sociedade organizada que eu sei que que vai é enfermeira Rejane me concede uma parte breve enfermeira Rejane um breve não deputado deputado Mink presidente de uma comissão tão importante isso concordando aqui com as suas ponderações eu vou pedir um pela ordem para a presidenta Tia Ju e reformular o parecer da comissão de combate a intolerância religiosa ao racismo e o parecer passa a ser favorável com emenda e a emenda é precedida de ampla consulta aos movimentos então esse é um novo parecer da comissão contra a intolerância religiosa e o racismo a partir das observações feitas pela enfermeira Rejane e também pelo deputado Valdeck então estou reformulando o parecer da comissão permanente favorável com emenda condicionando a prévia consulta perfeito deputado Carlos Mink como fala a deputada Renata sempre perfeito então perfeito deputado Mink pela sua recondução do parecer da sua comissão então é um apelo também que a gente faz para fazer o debate com a sociedade obrigado a presidência chama os trabalhos a ordem para acolher um novo parecer da comissão da comissão de cultura da comissão de combate às discriminações como o deputado Carlos Mink já fez a declaração eu acolho o parecer novo parecer da comissão de combate às discriminações e novamente os senhores que aprovam permaneça como estão com o parecer aprovado com a emenda e vai a redação final nada mais havendo a tratar antes porém antes porém gostaria aqui de fazer um anúncio a pedido do nosso presidente André Ciliano governador em exercício interinamente que na terça-feira haverá o colégio de líderes de meio-dia das 12 às 15 horas para discutir os vetos então na terça-feira haverá de meio-dia às 15 horas colégio de líderes para discutir os vetos que virão a pauta então esse anúncio eu precisava dar para vocês antes de encerrar a sessão antes porém também de encerrar a sessão nós temos um pela ordem da deputada Renata logo em seguida deputado Pobel deputado enfermeira que pediu pela ordem também e o deputado a esclarecimento então pela ordem seria deputado Renata agora deputado Pobel deputado Carlos Mink deputado Anderson pela ordem então antes porém do pela ordem não o pela ordem vem primeiro depois dos esclarecimentos deputada Renata Souza senhora presidenta muito rápida que na verdade eu faço isso pela ordem para fazer uma solicitação a vossa excelência que é para trazer a pauta da próxima semana o projeto 5105 e gostaria da atenção da mesa aí com o senhor Marquinhos para retornar a pauta o projeto 5105 de 2021 que votamos essa semana e que já tinha ali a anuência do nosso presidente para retornar a pauta na próxima semana que cria o observatório Mãe Beata de Iemanjá um observatório aí sobre o racismo religioso na nossa sociedade um outro projeto também que já está em redação final e que a gente por conta da correria dentro da casa não trouxe a baila para discussão é o 5051 de 2021 que também reconhece como patrimônio imaterial a roda de capoeira da penha então são dois projetos que dialogam com o novembro negro que o presidente André Siciliano já é sensível ao tema mas só reivindicando aqui então repetindo senhora presidenta projeto 5051 de 2021 e o projeto 5105 de 2021 agradeço a atenção de vossa excelência uma boa tarde pedir atenção aí aos assessores da mesa a solicitação da deputada Renata Souza deputado Felipe Pobel muito obrigado presidente presidente queria pedir a inclusão do projeto 5065 de minha autoria na pauta já ganhou urgência já protocolei Marquinho o mais breve possível tenho sido cobrado diuturnamente nas ruas pela cobrança das sacolas indevidas nos mercados PL esse que visa acabar com as cobranças das sacolas no mercado em todo o estado do Rio de Janeiro nós precisamos minimizar o efeito da pandemia no bolso do trabalhador o trabalhador já sofre com a falta de emprego com a falta de dinheiro ainda tem que pagar pela sacola sacola essa que não tem qualidade nenhuma porque o motivo da sacola biodegradável é por conta e acredito por conta da poluição mas as sacolas são de péssimas qualidades Coronel Salema as pessoas tem que usar 3, 4 sacolas para carregar uma simples compra que é feita no mercado então eu vim aqui pedir urgência na inclusão do PL de miatoria presidente aproveitar que o Marquinhos está na mesa e tenho certeza que vai vir já está pautado a deputada enfermeira de região quer uma parte agora com a excelência conceder uma parte com certeza deputado deputado Paulo Bel primeiro obrigado pela parte o senhor traz uma questão muito pertinente dentro dessa casa seu é o vereador de São Gonçalo meu irmão seu irmão não queria entrar na da questão né familiar né um vereador na cidade de São Gonçalo apresentou a lei já virou lei apresentou o projeto já virou lei já está fiscalizando os supermercados e aqui dentro da casa deputado Paulo Bel antes de vossa excelência entrar eu e deputada tia Ju e deputada Lucinha apresentamos um projeto de lei né no mesmo ano que o projeto foi aprovado que virou lei a o pagamento das sacolas nós apresentamos no mesmo ano no mesmo mês né foi aprovado numa semana na outra semana nós estávamos apresentando e o parecer da CCJ e a informação do deputado Márcio Pacheco corretamente foi que nós tínhamos que tirar de pauta porque nós não poderíamos apresentar um projeto no mesmo ano da legislatura que a lei foi aprovada e nós retiramos o nosso e tinha um projeto do deputado Canella que deu entrada depois do nosso depois do nosso então se o nosso foi para a CCJ e foi retirado o nosso foi o primeiro naquele ano depois entrou o deputado Márcio Canella que está lá na CCJ e ninguém decide que também vai ter que tirar vai ter que tirar mas podemos sim fazer um requerimento aqui para que ele venha para a pauta e a CCJ tire ele de pauta porque foi no mesmo ano tá e no ano seguinte deputado no primeiro dia do ano de fevereiro no ano seguinte que a lei foi aprovada eu deputada Tia Ju representamos aí sim o projeto de lei de forma correta e aí o parecer da CCJ tá lá também que não dá parecer no nosso e vieram falar que o nosso seria atrelado ao do Márcio ao do Canella nós falamos não não o nosso nós demos entrada no ano posterior corretamente no primeiro dia do ano legislativo então nós queremos o parecer nós marcamos uma reunião para terça-feira que vem eu deputada Tia Ju e deputada Lucinha que somos autoras dessa lei podemos convidar vossa excelência para estar conosco fortalecendo esse processo aqui dentro da casa porque forças estranhas estão segurando o o parecer no PL do deputado Canella que deu entrada no mesmo ano da aprovação da lei então esse projeto vai receber o mesmo parecer que o primeiro nosso e o nosso do ano seguinte tem que dar continuidade tem que dar continuidade a essa casa Tia Ju vossa excelência ficou como secretária nós perdemos força aqui dentro enquanto mulher que defendemos né desde o início o processo de que a questão de botar uma sacola deputado Paul Bel com o plástico biodegradável perfeito isso aí a gente quer nós não queremos a contaminação do meio ambiente mas transformar essa sacola numa sacola paga que beneficia somente os grandes empresários da rede do comércio aí não então nós temos que voltar a gratuidade dessas sacolas que é fundamental para toda dona de casa que entra nos supermercados e vê a sua moedinha ser colocada lá no bolso dos grandes empresários da rede de comércio da nossa do nosso estado então vossa excelência está convidada a reunião vai ser depois do plenário na terça-feira no meu gabinete obrigada deputado Felipe Pobel sei que eu estou na presidência vale ressaltar que só nós três eu a deputada Lucinha a deputada enfermeira Regiane fomos conta o projeto que foi aprovado porque se é para defender o meio ambiente então que não tenha sacola nenhuma mas que não venha cobrar sacola do contribuinte pobre do contribuinte desfavorecido que pode ser cinco centavos cinco centavos para o pobre é muito dinheiro a cada cinco centavos e o que vossa excelência está defendendo é legítimo e nós temos esse projeto dentro da casa que nós queremos o andamento assim presidente quem sabe da minha vida sabe que eu sou empresário liberal né mas também não posso ir de acordo com a injustiça até porque o projeto rezava numa grande campanha do uso das ecobags e eu não vejo essas grandes campanhas acontecerem pelas grandes redes de supermercados não vejo acontecer vai ser um prazer participar dessa reunião não tenho vaidade de ser o autor único desse PL de antemão eu acho que nós podemos chegar a um senso comum ao acordo e ter vários autores até porque a vaidade só vai levar a que o povo sofra né e nós não queremos isso nós queremos é minimizar o efeito do desemprego da pandemia que afeta o bolso do trabalhador então vai ser um prazer estar com vocês nessa reunião junto da CCJ e me coloco à disposição a reunião será nossa pra gente a gente discutir e cobrar da CCJ que venha a pauta o nosso projeto que foi primeiro do que o deputado Márcio Canella apresentou e o de vossa excelência teremos o prazer de termos juntos porque os ossos ideais são os mesmos defender a população mais carente mais vulnerável e mais pobre nós não queremos que cobre sacola alguma e como eu disse anteriormente as sacolas são de péssimas qualidade você pra carregar um litro de leite tem que botar três, quatro sacolas pra carregar uma caixinha de leite e você não ouviu deputado enfermeiro teria uma grande campanha pra incentivar ao consumidor o uso das eco-bags que não acontece você não vê o incentivo pros consumidores usarem as eco-bags não o incentivo é a venda da sacola é o consumo da sacola biodegradável que nós somos a favores nós somos a favores nós não queremos poluir o meio ambiente mas não podemos deixar mexer no bolso do trabalhador que hoje já tem a sua renda afetada pelo desemprego e pela pandemia então vai ser um prazer estar junto com vocês na CCJ só pra esclarecer a sacola foi aprovada o pagamento dela em 2019 em agosto de 2019 a gente entra com um projeto de gratuidade e o deputado Márcio Canella entra em setembro de 2019 o nosso a CCJ dá o parecer dizendo que não podia tramitar e o do Márcio Canella fica parado dentro da CCJ até hoje em 2020 no primeiro dia a gente dá entrada ao PL corretamente aí ele é apensado ao do Canella que está tramitando de forma errada na casa então esse é um embrólio aqui dentro e eu espero que vossa excelência venha conosco estou com vocês pra poder tramitar isso que vai beneficiar toda a população como eu disse não tenho vaidade de ser o pai da criança pelo contrário quero estar junto participando e fiscalizar quem continuar desobedecendo a lei fazer com que vala a lei aprovada aqui nessa casa de leis muito obrigado deputado deputado efeverejane vai querer fazer uso já fez uma parte já fez uma parte deputado Anderson Moraes logo em seguida deputado Carlos Mink que pediu também uma questão de ordem presidente boa tarde mais uma vez quero aqui dar uma palavra para esses servidores que aqui estão hoje e dizer pra eles que aqui o que eu vou falar agora não é político não é é de fato o que acontece dentro dessa casa hoje vocês nunca na história da Assembleia Legislativa tiveram tantos deputados que são a favor da força de segurança nunca nunca na história a maior prova disso é o PL que eu entreguei aqui os dois PLs que eu entreguei aqui pra presidente Diaju pra inclusão de pauta que é o PL 1325 e 1326 esse PL ele já nasceu com inúmeros deputados assinando ele inúmeros é só vocês pegarem vocês vão ver a quantidade de deputados que assinaram como autor do projeto e que com certeza não estão todos os favoráveis as forças de segurança do Estado não estão todos que são contra as injustiças cometidas com vocês não estão ainda assinando o PL mas que eu tenho absoluta certeza que muito em breve vai ter agora eu quero pedir encarecidamente a Tia Ju para a gente colocar em votação da inclusão de ordem o PL 1325 de 2019 1326 está aí o PL ele vem de encontro o PL ele vem de encontro a um PL que nós votamos aqui também primeira discussão que foi o PL do deputado Giovanni Ratinho que é outro que é a favor das forças de segurança então assim é de suma importância Tia Ju é muito importante porque não existe apenas uma pessoa injustiçada ali existem dezenas e dezenas de pessoas que estão injustiçadas e que somente a Assembleia Legislativa pode corrigir as arbitrariedades ocasionadas com esses funcionários no passado tá bom Tia Ju muito obrigado vamos botar e vamos aprovar pela ordem o deputado Carlos Mink presidenta Tia Ju não é esse meu pela ordem ele tá superado porque era em relação a mudar o parecer da comissão contra a intolerância e falando da consulta prévia em relação a questão do hino então ele tá superado nós fomos até contatados pelo nosso companheiro Marquinho da mesa se na época se na altura a CCJ desse um parecer não teria que voltar para a redação final eu quero deixar claro também que esse meu parecer original nem era dessa natureza eu ouvi a deputada é enfermeira Regiane deputado Valdeck e até vossa excelência e de comum acordo nós todos não para prejudicar longe o autor mas apenas para garantir essa consulta e o objetivo também não era postergar né agora era a questão de ordem ela tá de certa forma ultrapassada que vossa excelência acolheu pois em votação e esse assunto foi matéria vencida obrigada deputado Carlos Mink é antes de encerrar a sessão a sobre a mesa requerimento de inclusão na ordem do dia do PL 1427 de 2019 senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado PL a sobre a mesa requerimento de inclusão na ordem do dia do PL 4197 de 2021 da deputada Lucinha senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado o anterior foi do deputado da deputada Lucinha também a sobre a mesa requerimento de na ordem do dia do PL 3400 de 2020 da deputada Mônica Francisco senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado a sobre a mesa requerimento de inclusão na ordem do dia do PL 664 de 2021 do deputado Jair Jalmir Júnior senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado a sobre a mesa inclusão na ordem do dia do PL 4670 de 2021 do deputado Eliomão Coelho senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado a sobre a mesa requerimento de inclusão na ordem do dia do PL 1325 de 2019 do deputado Anderson Moraes senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado a sobre a mesa a inclusão na ordem do dia do PL 1326 de 2019 do deputado Anderson Moraes senhores que aprovam permaneçam como estão aprovada a sobre a mesa a inclusão na ordem do dia do PL 4535 de 2018 de autoria do deputado Flávio Serafim senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado a sobre a mesa inclusão na ordem do dia do PL 5645 de 2010 do deputado Rodrigo Amorim senhores que aprovam permaneçam como estão aprovada a sobre a mesa a inclusão da ordem do dia do PL 4707-2021, do deputado Rodrigo Amorim, senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Há sobre a mesa a inclusão da ordem do dia do PL 429-2021, do deputado Rodrigo Amorim, senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Há sobre a mesa a inclusão da ordem do dia do PL 3937, do deputado Azeidão, senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. há sobre a mesa a inclusão na hora do dia do PL 3066 de 2017 da deputada Zeidão senhores que aprovam permaneçam como estão aprovados há sobre a mesa a inclusão na hora do dia do PL 2753 de 2020 da deputada Zeidão senhores que aprovam permaneçam como estão aprovadas há sobre a mesa a inclusão do PL 2754 de 2020 da deputada Zeidão senhores que aprovam permaneçam como estão aprovadas há sobre a mesa e inclusão na hora do dia do PL 206, de 2015, do deputado Bruna Or athletes, senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovadas. há sobre a mesa, inclusão na hora do dia do PL 577 e 2019, do deputado Daniel Liberon, senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovadas. há sobre a mesa, inclusão na hora do dia do PL 4695, 2021, deputado Enfermeira Rejane, senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovadas. aprovado. Há sobre a mesa, inclusão na ordem do dia do PL 401 de 2019, o deputado Daniel Libreirão. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Há sobre a mesa, inclusão na ordem do dia do PL 45 de 2019. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Há sobre a mesa, inclusão na ordem do dia do PL 579 de 2019, o deputado Daniel Liberão. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Há sobre a mesa, inclusão na ordem do dia do PL 657 de 2019, o deputado Daniel Liberão. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Há sobre a mesa, inclusão na ordem do dia do PL 4374 de 2021, do deputado Anderson Moraes. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Há sobre a mesa, inclusão na ordem do dia do PL 4254 de 2021. Deputado Anderson Moraes, senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. A sobremesa e inclusão na ordem do dia do PL 752 de 2021, deputado Anderson Moraes, senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. A sobremesa e inclusão na ordem do dia do PL 5102 de 2021, da deputada Renata Souza, senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Aprovado. Nada mais havendo a tratar na ordem do dia, passa o expediente final, gostaria de convidar a deputada Adriana Baltazar, para presidir o expediente final. Antes, porém, a declaração... Deputada, convidou... Uma questão de ordem, presidente, é que a V. Exª citou aí todos os projetos que foram incluídos na pauta. Eu gostaria de fazer um pedido à presidência que colocasse os meus também. Vou dizer aqui o número deles. Só um minutinho, presidente. Bate lá. Bate lá e grampeia, que é um dos dois milagros. É, já fiz duas, já reiterei o pedido, vou reiterar aqui pela terceira vez. É, projeto de lei 5018 de 2021, projeto de lei 5019 de 2021, projeto de lei 5017 de 2021, e projeto de lei 4460 de 2021. Queria pedir, por favor... Gostaria de pedir à mesa a inclusão desses projetos da deputada Adriana Baltazar, já reiterado o pedido, já foi votada aqui a inclusão na hora do dia. Pediria a atenção para que esses projetos viessem à pauta. Muito obrigada, presidente. Eu gostaria que a senhora se sentasse aqui, enquanto eu vou ali despachar. O assessor já fez um sinal com o dedo. Convido a deputada Adriana Baltazar para sentar à presidência. Nada mais havendo a tratar, na segunda sessão do dia, passa o expediente final. Primeiro orador escrito, a deputada Adriana Baltazar irá anunciar. Não, eu não, gente, eu tenho um efeito agora, por amor de Deus. Não, eu só tenho um remato. Todo mundo saiu. Senta aí, você saiu. Você não está no ar. É, não está no ar. Primeiro orador inscrito, deputado Luiz Paulo. Não se encontrando presente. Segundo orador inscrito, deputado Eliomar Coelho. Não se encontrando presente. Terceiro orador inscrito, deputado Rodrigo Amorim. Não se encontrando presente. Quarta oradora inscrita, deputada Renata Souza. Muito obrigada, senhora presidenta, deputada Adriana Baltazar. Superimportante trazer, no dia de hoje, que antecede o 20 de novembro, dia da consciência negra, dia de zumbi dos palmares, quando celebramos a possibilidade, não só de fazer o debate contra o racismo que assola a nossa sociedade, mas como também trazemos à baila todos os temas relacionados a esse racismo que mata preto e pobre todos os dias. É importante dizer que a memória de luta e resistência dos negros e das negras no Brasil, ela é muito talhada, há muito sangue, há muita violência, há muita desigualdade. Então, nesse sentido, esse mês que relembramos, relembramos zumbi dos palmares, relembramos a luta de Dandara, a gente também traz os horrores que representam todo o processo do holocausto da escravidão. Por que não fazer essa comparação quando a gente viu que toda essa construção de desumanização dos corpos negros geraram aí mais de 4,5 milhões de africanos e africanas mortos ao longo de 350 anos? A luta dos quilombos de Palmares foi feita por muitas mãos e aqui é importante lembrar alguns nomes. Ganga Zumba, Zumbi Dandara e seguida, inclusive, por Luísa Maim, Luís Gama, o seu filho, a Irmandade da Boa Morte, que trazem as mulheres de Axé do Brasil e tantas outras figuras que são importantes na luta antirracista e antiescravagista no Brasil, que traz todo esse terror diante da impossibilidade de sobrevivência da nossa população preta. E aí é importante trazer algumas reflexões no que isso significa e o que isso gera no cotidiano de um racismo que é estrutural, ou seja, para que muitos de uma elite branca economicamente colocada hoje no 1% da população brasileira terem, inclusive, ganhado mais dinheiro diante da pandemia. Não é à toa que a gente vê foram mais de 600 mil pessoas mortas diante da Covid-19, mas diante também da omissão, da negligência do governo Bolsonaro. Mas também observar o quanto que a nossa população preta foi especialmente impactada nesse processo de Covid-19. Aqui no estado do Rio de Janeiro, e quando começou a Covid, eu me lembro muito bem, porque presidia a Comissão de Defesa dos Direitos Humanos daqui da Lerge, foram várias pessoas que atendemos que tinham dentro das suas casas cadáveres de pessoas que morreram devido à Covid, mas que dentro de suas casas, dentro da favela e dentro da periferia, não entrava sequer o rabecão para retirar corpos de entes queridos que morreram no pico da pandemia. Trago aqui esse debate porque são corpos negros, de gente pobre, que não tiveram, inclusive, a dignidade de ter a remoção desses corpos de maneira digna pelo próprio estado no Rio de Janeiro. E aí, lembrar alguns dados desse massacre diário que tem muito a ver com o racismo, com as desigualdades sociais que assolam o nosso país, é importante dizer que hoje, segundo dados do IBGE, os negros e negras representam 70% do grupo abaixo da linha da pobreza. Nesse momento, não é à toa que quando vemos nos jornais, em especial o Jornal Extra, que estampou na sua capa pessoas pretas catando ossos para comer. Então, não é à toa quando vemos também pessoas, mulheres pretas catando restos de lixos em caçambas que ainda estavam sendo recolhidas pelos garis. Isso é o tamanho da desigualdade e da desumanização desses corpos pretos. No que tange à educação, os negros são 72% dos que evadem da escola. Ou seja, a evasão escolar é um tema central em tempos de novo de racismo estrutural, desigualdade absoluta, em que a pandemia ainda abriu um abismo muito maior na desigualdade educacional, a gente tem de novo negros, pobres, jovens de favela sendo excluídos de um processo de educação formal no Brasil. E aí, é importante também dizer que essa mesma população negra, que representa 72% dos que evadem da escola, são também por conta de um trabalho precoce, por conta da falta de possibilidade de acessar renda e trabalho, muitas dessas, desses jovens, crianças e adolescentes acabam entrando no mercado informal e muitas vezes sendo extremamente explorados na sua juventude. É importante dizer também que 64% dos empregados do Brasil são pessoas negras e 47% e 47% das pessoas negras estavam em trabalho informais. Negros são apenas 24,4% dos deputados estaduais e 28,9% dos deputados estaduais eleitos em 2018. Ou seja, a sub-representação política também é uma realidade que demonstra inclusive quando estamos aqui falando da desigualdade do racismo que esse fica sendo aí tentado diversas vezes nesse plenário não foram poucas as vezes que falaram que a gente estava de mimimi quando a gente fala do racismo estrutural e também institucional. E aí é importante que quando a gente fala de racismo institucional revelar os dados de violência o atlas da violência demonstra que 75,5% das pessoas assassinadas no Brasil eram pessoas pretas ou pardas e nesse sentido é fundamental a gente observar o que acontece no estado do Rio de Janeiro. Quando a gente vê, por exemplo a chacina que ocorreu no Jacarezinho a gente pode observar que eram jovens pretos quando a gente observa por exemplo nesta semana quando uma mulher foi atropelada pelo carro de um agente policial em Anchieta ali perto do Chapadão a gente vê o quanto que são os corpos negros descartáveis se ontem foi a Cláudia é ontem e eu estou dizendo isso no momento de uma maneira ilustrativa temporal porque essa semana a gente teve a Dona Zezé conhecida popularmente no bairro inclusive a Dona Zezé ela fazia ações de solidariedade para levar comida para pessoas em situação de rua ou seja as vítimas são sempre as mesmas e aí quando a gente traz o recorte de gênero para essa desigualdade as mulheres negras se encontram numa situação ainda pior e é nesse sentido que a gente precisa observar e essa casa aqui já fez mas tensos trabalhos sobre feminicídio o quanto que aumentou o feminicídio de mulheres pretas os dados do anuário brasileiro de segurança pública mostram que 61% das mulheres que sofreram feminicídio no Brasil eram mulheres pretas a taxa de analfabetismo entre negros também é mais que o dobro da taxa de analfabetismo entre a população branca esses são dados que demonstram uma realidade de um abismo completo com relação a raça e é por isso que o mês de novembro dedicado a homens e mulheres pretas é fundamental não só para fazer as discussões relativas a dignidade humana de pretos e pretas mas também para trazer a realidade de temas que não são tocados do cotidiano porque é fato que é nossa pele preta onde está as principais violências em especial a violência do próprio Estado também são as mulheres pretas as principais vítimas de violência obstétrica não à toa e a gente acompanhou eu presidi a CPI do Hospital da Mulher de Cabo Frio onde havia uma situação completamente alarmante de mortes de bebês no universo de cerca de 120 bebês nascidos naquela maternidade em um mês 10 bebês nasceram mortos isso significa um processo isso no ano de 2019 isso significou um processo intenso de violência obstétrica e quando olhávamos as mulheres que perderam os filhos eram exatamente mulheres pobres e pretas então nesse sentido é fundamental que racializemos a violência institucional sobre os corpos de mulheres e mulheres pretas e aí a situação mostrada essa situação limite de negros e negras no Brasil é importante dizer que enfrentar políticas públicas que tragam a superação do racismo estrutural e institucional é função de todos nós porque afinal de contas o mito da democracia racial nos impede de observar o racismo em cada momento do nosso cotidiano então nesse sentido inclusive eu queria aqui fazer um fazer uma nota de repúdio quase né porque quando a gente tem situações como a que aconteceu na noite de ontem né com o jovem que é hoje dono da página carioquice negra um jovem que foi extremamente vilipendiado aqui no centro da cidade que foi abordado de maneira absurda pela polícia aqui no centro da cidade porque supõe-se que ele entrou e saiu rápido de uma loja esse é o racismo cotidiano que destrói a possibilidade de existência de uma de uma realidade onde a democracia racial seja uma realidade então nesse sentido quero aqui deixar a minha solidariedade ao Júlio que hoje é o administrador da página carioquice negra e o meu repúdio a essa ação policial descabida de perseguição ao Júlio dentro de uma loja aqui no centro da cidade e aí revelar também o quanto que o racismo dói o Júlio foi levado para a delegacia e esse é um caso entre os muitos que veio parar na internet quantos são os casos de racismo que se não mata na favela mata também no processo de perseguição e de criminalização da juventude preta que é jogada dentro dos cárceres e esquecida porque é isso se tem um retrato do racismo institucional é justamente esse que demonstra o nosso sistema carcerário é ali onde a gente tem cerca de 70% de pretos que sequer foram a julgamento é nesse mesmo cárcere e dizem que o Brasil é o país da impunidade impunidade para quem depende da conta bancária e do CEP da pessoa porque o Brasil é o segundo país com a maior população carcerária do mundo isso é escandaloso segundo terceiro país com a maior população carcerária no mundo e está beirando ao segundo isso demonstra o tamanho do problema que a gente precisa enfrentar com relação ao racismo esses dados aqui revelam que a carne mais barata é a carne negra mas que nós que chegamos aqui nesses espaços de poder espaços que historicamente foram negados para nós pretos e pretas vindos da favela e periferia é um espaço que a gente vai continuar ocupando vai continuar ocupando apesar daqueles que querem que os nossos corpos continuem sendo corpos descartáveis na sociedade seja com racismo estrutural seja com racismo institucional seja com a misoginia e o machismo que corrói todo o processo político no nosso país e dentro dessas casas legislativas eles são tidos como violência política de gênero inclusive então fica aqui a minha a minha saudação aqueles e aquelas que de fato fazem uma luta antirracista que de fato faça um processo de reconhecimento dos negros e negras nesse país que são cerca de 56% da população e se a gente quer uma democracia de fato essas casas legislativas vão ter que ter mais pretos do que brancos muito obrigada senhora presidenta seguimos na luta viva zumbi viva palmares viva dandara não havendo mais oradores inscritos está encerrada a sessão não havendo mais oradores inscritos não havendo mais oradores inscritos não havendo mais ouadores inscritos não havendo mais ouadores inscritos